MÚSICA MÚSICA Amém MÚSICA Por aqueles que aqui já passaram Por aqueles que aqui estiveram Foram para outros lados Estão até mesmo Aguardando o dia do julgamento final E nós louvamos a Deus por isso Amém Deus seja louvado Que saudade Que me vem A de graça Daqueles que batiam A de graça A de graça Mas gostei do amor A vida A esperança E vermelho Novamente A de graça Amém Amém Meu pai Amém MÚSICA Amém 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 Espere, meu irmão, na fé, meu Jesus, com as manhã nas mãos. Amém, o Senhor me faz, amém, o Senhor me faz, amém, o Senhor me faz, amém. Amém, o Senhor me faz, amém. Amém, o Senhor me faz, amém. Amém, o Senhor me faz, amém, o Senhor me faz, amém, o Senhor me faz, amém. Amém, meu Jesus, com as manhã nas mãos. Amém. 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 Amém.